Era por volta de 8 horas da manhã quando o fogo começou nessa casa que fica no setor Morada do Bosque, em Senador Canedo. A polícia científica está fazendo o trabalho para poder identificar as causas, mas a principal suspeita é de que tem acontecido um curto circuito. E aí o que acontece? Esse vizinho foi o primeiro a chegar na casa para poder prestar o socorro. O senhor é vizinho aqui e como é que o senhor percebeu que algo de errado estava acontecendo? Bom, eu estava deitado no meu quarto, mexendo no celular e de repente escutei uns estralos. Aí percebi que era algo que estava pegando fogo, né? Aí corri, aí vi que realmente era na casa do rapaz aqui. Nós somos amigos aqui, né, vizinhos. Aí eu corri e já tinha outro rapaz que já tinha entrado. Cheguei, ele já tinha me arrebentado da janela, tirado a menina para fora. E aí a gente começou a pegar água no tanque e apagar o fogo, né? Quando os bombeiros chegaram, a gente já estava terminando já de apagar as chamas. A família está aqui fora, desesperada, né, recebendo ligações, porque a família está sem entender também o que aconteceu. Mas a Miriam está grávida de nove meses, ela tem uma filhinha de três anos e ela está aqui na porta da casa dos vizinhos, porque a casa dela, além de estar sendo periciada, acabou tudo. O fogo consumiu tudo. Você estava dormindo na hora, Miriam? Estava. Eu estava dormindo e acordei com um barulho muito forte, né, na sala. E eu... Minha preocupação foi mais com minha filha, né, que estava no quarto sozinha. Daí quando eu vi pela janela o fogo já estava entrando pelo quarto dela, né. Aí eu tentei tirar e socorrer ela lá de dentro. Como é que foi? Como é que você fez para socorrer? Ela estava dormindo? Ela estava deitada, embrulhada. Aí a janela estava um pouco aberta, aí eu peguei e abri, ela estava lá chorando. Aí eu chamei o moço aqui fora, corri aqui pelo corredor, caí ainda, e o moço foi lá e tirou. Abentou a janela e tirou ela lá de dentro. Olha só, o joelho está aqui ralado. Porque imagina você, mulher grávida de nove meses, o próximo passo agora a criança é nascer, né, já está tudo certo para o parto. E o que que acontece? O fogo consome as poucas roupas que a nenenzinha tinha. E o que que acontece? Parte não foi queimada, mas está toda suja de fuligem, toda suja de cinzas. E ela disse que não tem nem condições físicas de ir para um tanque, lavar, alvejar essas roupas, né? Isso mesmo. Eu não estou sem tanquinho também, né. Sem nada, praticamente nada, o que tinha de engenharia, assim, queimou tudo também, sabe? Sem nada, nada mesmo. O mais importante mesmo é um lugar mesmo para ficar e alguns móveis, né, para reconstruir tudo de novo. Você está trabalhando? Eu não estou, meu esposo que está trabalhando. A Miriam tem 20 anos, é o segundo bebê dela, o marido dela está aqui, vou tentar falar com ele, ele está correndo atrás das coisas, atrás da documentação, está fazendo o que pode, né, meu amigo? Isso mesmo. Porque houve o ocorrido aí, né, ontem e estamos aí, né. Você estava onde na hora do incêndio? Estava trabalhando no momento, eu não fiquei sabendo. Como é que você ficou sabendo? Como é que foi? Nossa, eu fiquei sabendo por um amigo meu, que minha mulher tinha, ele tinha enviado uma mensagem para mim, que eu estou sem celular, no celular da minha mulher. Aí minha mulher tinha o número dele aí e conseguiu avisar, sabe? E na hora lá eu estava trabalhando, quando eu fiquei sabendo, o meu mundo caiu. O que você pensou na hora? Eu pensei na hora do pior, né, que poderia ter pegado fogo com o povo aí dentro e ninguém saiu e minha mulher está grávida de nove meses. É, na hora o barco foi feio. E quando você viu todo mundo bem, como é que foi o coração? Ah, e o coração disparou, foi a mil, né, mas... Apesar que eu fiquei triste por causa dos meus treinos, é simples, mas é meu, né. Eu consegui com o meu suor e é ruim, viu, você chegar assim e ver suas coisas todas queimadas e sem expectativa de nada.